Olá a todos, sou a Liliana da Digitaliote e hoje vou apresentar-vos a nossa gama de interface NMA, mais precisamente os nossos conversores NMA para hoje. Então, numa primeira instância podemos perguntar-nos o que é um conversor NMA para Wi-Fi. Os nossos conversores NMA para Wi-Fi foram concebidos para simplificar a comunicação entre os equipamentos do seu barco e pode ser ligado a uma tableta, um PC e um smartphone. E a particularidade dos nossos conversores é a sua compatibilidade com vários equipamentos do seu barco, ou seja, NMA City 83 ou NMA 2000. Hoje vou apresentar-vos três do nosso produto, que são o WLN10 e o U30, o NAVIN2 e o ENGINING. Então, numa primeira instância, como eu disse, temos o WLN10 e temos outro modelo que é o WLN30, mas é quase igual. E este produto é um conversor NMA 183 para Wi-Fi. Este produto pode ser ligado numa tableta, um PC ou um smartphone e um AIS, um GPS ou outro instrumento na rede NMA 183. Em função do modelo escolhido, você pode ligá-lo a um dispositivo, que seja o AIS, por exemplo. Há três outros dispositivos, tipo um GPS, um catavento, por exemplo, um AIS. Depois, temos o NAVIN2. O NAVIN2 é um conversor NMA 2000 para Wi-Fi e permite a ligação dos dados NMA na rede NMA 2000 e é criado por um ponto Wi-Fi, via Wi-Fi, um acesso Wi-Fi e liga-se diretamente à rede NMA 2000 e é autoalimentado a partir desta rede. Este produto é também compatível com todos os programas e aplicações de navegação, ou seja, o TZ-Boot, o Navionics ou OpenCPN. E por fim, temos o ENGINING. O ENGINING é um servidor NMA para Wi-Fi com um ecrão de dados de motor integrado. E este produto permite a visualização de todos os dados de navegação, dos dados de motor NMA 2000 do seu barco. E pode ser também os dados que você pode ver, o RPM, a temperatura, a pressão e a tensão da bateria, por exemplo. E todos os dados, este produto pode também transmitir os dados NMA numa aplicação via Wi-Fi ou programas de navegação. E para terminar, como estas interfaces são instaladas, é muito simples. Basta ligar a interface à sua rede existente e criar um ponto de acesso Wi-Fi. E depois, você pode ligar a uma tableta, um PC e um smartphone e você terá todos os dados NMA existentes em tempo real. Para resumir, uma interface NMA é muito eficaz e muito simples para ver os dados em tempo real dos seus equipamentos numa aplicação ou um programa de navegação. Obrigada por ouvir-me. Se você tem outras perguntas do que a ver a lista de como se instalar o nosso conversor NMA 2000, você pode ir no nosso site web, que chama-se digitalyout.pt. Obrigada. Até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.